A UFRJ comemorou seus 100 anos de um jeito novo. Durante 10 dias, a Universidade promoveu a integração entre a comunidade acadêmica com a sociedade em um festival totalmente online. O evento reuniu grandes personalidades, como pesquisadores reconhecidos, artistas, cientistas e lideranças da sociedade civil. É fundamental que a nossa Universidade está junta, viva, construindo aqui um território virtual, já que a gente está impedido de nos aglomerar, de nos encontrarmos no nosso território presencial. Eu sempre lembro dizer que um teste de diagnóstico feito na UFRJ se transforma em pesquisa. Um teste de diagnóstico feito no laboratório privado é mais um número para ele faturar o dinheiro dele. É a gente pensar que o futuro começa a se inscrever no presente. Eu acho que a UFRJ conseguiu se inscrever ou inscrever-se no presente a partir, inclusive, de demandas sociais. Foram mais de 1.300 atividades gravadas, 600 atividades ao vivo e quase 30 mil inscritos. Tudo isso com um só propósito, mostrar que a produção científica e cultural da Universidade permanece viva mesmo durante a pandemia. Esse instante é um instante de vitória da Universidade. As Universidades vão sair dessa pandemia sem nenhum manifesto ideológico, não é necessário, simplesmente mostrando que essa universidade pública é absolutamente necessária no Brasil. Em termos de pesquisa, de difusão de conhecimento, em termos de estabilidade de condutas. Eu participei de um painel com mais três profissionais de outros museus da UFRJ para conversar sobre os desafios e as potencialidades do uso das mídias sociais nos museus universitários. A troca em si foi bastante enriquecedora e, apesar da distância física, aproximou discussões e experiências que estamos vivendo nesse momento. Por trás das lives, o festival contou com uma equipe de apoio técnico e produção, além de parceiros como a Mídia Ninja, o Teatro Municipal e o Sesc, que foram essenciais para a realização do evento. Um dos maiores desafios que a gente viveu nesses últimos dias foi conseguir realmente colocar todas as lives no ar. A gente conseguiu colocar todas as lives no ar. A gente ficou muito orgulhoso disso. Isso é uma forma muito bacana de democratização do acesso e uma forma da universidade sair das quatro paredes que, em tempos de pandemia, então, enfim, faz mais sentido ainda. que ela ultrapasse e entre na casa das pessoas. Isso é muito legal. Com mais de 200 mil acessos no YouTube, o evento atingiu a comunidade acadêmica de maneira impactante, além de alcançar pessoas de fora da universidade. As atividades me ajudaram para me aproximar da universidade e para me chamar também para ser pesquisadora, para ser cientista. Tive a possibilidade de ver que a universidade não é algo distante da nossa realidade, porque esses assuntos fazem parte do nosso contexto social. E isso gerou em mim uma expectativa de ver um futuro melhor pós-pandemia. As apresentações culturais que encerraram os dias de atividade contaram com a presença de artistas já consagrados e também de novos nomes que surgem no cenário artístico brasileiro. No Brasil, as universidades são muito jovens. A UFRJ é a universidade mais antiga, a primeira federal. Isso explica um pouco o momento pelo qual passamos no país, o momento no qual se questiona a ciência, se questiona a produção de conhecimento, se questiona áreas inquestionáveis. Talvez seja a melhor coisa a fazer é investir em educação, cultura e ciência, justamente as áreas que mais sofrem no período recente. Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de policia Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de policia Não fica nem vai embora Não fica nem vai embora É o estado de policia